Lutadoras de Jiu Jitsu, lá da Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistais Treinamos Jiu Jitsu, somos o seu terror Rua dos Artistas, do Armilok voador Lutadoras de Jiu Jitsu, lá da Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistais Treinamos Jiu Jitsu, somos o seu terror Rua dos Artistas, do Armilok voador Artista, terror, do Armilok voador Lutadoras de Jiu Jitsu, lá da Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistais Treinamos Jiu Jitsu, somos o seu terror Rua dos Artistas, do Armilok voador Lutadoras de Jiu Jitsu, lá da Tijuca Ratinhas de Tatame da Rua dos Artistais Treinamos Jiu Jitsu, somos o seu terror Rua dos Artistas, do Armilok voador Artista, terror, do Armilok voador